Muito obrigado pelo apoio no vídeo passado, o canal só tende a melhorar, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, fô curioso? E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, esse vídeo aqui que eu tô postando hoje é pra agradecer a vocês, cara, beleza? Pelo apoio no vídeo de ontem, foi muito bacana os comentários de vocês, tá? E assim, cara, é engraçado que antes de eu falar especificamente, né, eu vou comentar uma coisa aqui, que são inscritos específicos que participaram de diferentes etapas, em diferentes períodos e épocas do canal, né? E todos eles são muito especiais, o YouTube tem uma opção, galera, que ele dá a opção pra gente colocar pra um usuário, quando a gente vê que o usuário é bacana, tá acompanhando a gente ali, tá sempre dando comentários bacanas e críticas construtivas, tá? Ele deu a opção pra gente sempre aprovar o usuário, né? Porque às vezes você comenta alguma coisa e o YouTube joga na caixa de spam, então o comentário, ninguém tá vendo o comentário, só você. E, nossa, tocaram uma bomba aqui, enfim, e tem alguns usuários específicos, cara, é que eu coloquei isso na história do canal e tiveram outros inscritos, só que às vezes eu, né, me passo e não coloco e tudo mais, mas eu vou tá colocando algum aqui, vou tá olhando pra tela do meu computador, que é o ModGamer, beleza? O Ronaldo TRXA, o Pedro King HCJ, o Fischer Guia de Rádio, o Zé do Apagão que tá agora, mas antigamente era só Fischer Guia, ou só Guia, né, ele foi mudando o nick dele, o Chai Su, o Thales Gamer, o Carlos JR, o Super Games, Super Games e o X Games Legends Player, beleza? Cara, esses inscritos, mano, eu não nem sei se eles, assim, estão inscritos ou se eles acompanham aí do canal, mas esses inscritos foram pessoas que comentaram durante muitos vídeos meus, sabe? Sempre apoiando, sempre comentando, e isso é muito importante pra mim, cara. O X Games Legends, ele comentou tem pouco tempo e ele é um inscrito muito antigo. Então, assim, porque às vezes o cara, enfim, o cara vai crescendo e tudo mais, e às vezes o cara, né, passa a acompanhar outros canais, ou nem acompanha mais canal, mas todos esses, cara, nem sei se eles estão aqui, mas muito obrigado. Aí você fala, nossa, Lefa, eu comentei vários vídeos e você não me marcou aqui. Pois é, tem muitos também que comentam, né, e que eu não coloquei aqui, mas aqui, assim, esses daí comentaram realmente, assim, sei lá, em 100, 300 vídeos meus, sabe? 100, 200, 300, então eu acabei colocando, né, por ver sempre que ele tá comentando ali na minha box de comentários, porque sempre eu vejo os comentários de vocês, galera, em todos os vídeos do canal, no vídeo, né? Tem uma aba no YouTube, que é a aba comentários, que ela mostra todos os comentários, os comentários mais recentes, né, independente do vídeo, se é do último vídeo, se é do primeiro vídeo do canal, não importa. E aí, sempre que eu vejo lá, eu vejo que é muito recorrente, eu acabo colocando nesses usuários, né, pra sempre ficar aprovado. E, assim, galera, o comentário de vocês me deixou bem feliz ontem, porque eu sei, beleza, que agora eu vou pelo caminho certo aqui, não que eu não estivesse indo antes, né, eu, sinceramente, sou bem, enfim, sou uma pessoa bem feliz pelo público que eu construí e pelos vídeos que eu fiz, né, desde o começo do canal até agora, mas eu vou, né, fazer uma reformulação no canal, não vai parar gameplay, tá, não vai parar de trazer os conteúdos que eu trago, só que vocês sabem que ao longo do tempo, vídeos como eu já assisti, por exemplo, eu parei de fazer. E, assim, eu já assisti o meu nome do canal, então deveria ser um vídeo que eu fiz, que eu, né, teria que fazer e tudo mais, eu acabei não fazendo, beleza, mas vai voltar, eu já assisti, com certeza, beleza, eu tenho que pegar, galera, materiais, enfim, porque eu não tenho nesse momento como gravar, beleza, nesse momento com as coisas que eu tenho. Mas, vai voltar, e vão voltar outros blocos também, e o canal vai ficar muito mais dinâmico em relação aos gameplays, em relação à montagem e edição, o vídeo de ontem foi a prova disso, foi um vídeo que eu fiz mais editado. Eu também vou comprar uns equipamentos novos, né, porque realmente eu tô precisando, tá bem antigo, mas vamos aos pouquinhos, beleza? De qualquer maneira, muito obrigado a todos esses inscritos aí, muito obrigado a você que tá assistindo esse vídeo aqui, cara, beleza? E muitas novidades, você que tá até aí, você ganhou um bônus de informação, sabe? Eu já vou finalizar o vídeo, mas você ganhou um bônus de informação, você que assistiu até esse momento aqui. Eu vou fazer um vídeo mais específico, tá? Mostrando em breve, tá? Não vai ser daqui a muito tempo não, acho que nas próximas duas semanas aí eu tô postando um vídeo explicando isso. Eu vou jogar Bakugan no canal, isso vocês já sabem, né? E eu vou fazer uma live, quando eu bater 30 mil inscritos, jogando Bakugan, zerando Bakugan em live, do início ao fim, né? Só que como vocês sabem, o Bakugan que eu joguei, tanto da primeira vez, que foi com o atributo Darkus, da segunda, que foi com o atributo Pyros, e da terceira, que foi com o atributo House, eu joguei no emulador de Playstation 2. E aí tem alguns bugs, tá? Tem alguns bugs. Eu tentei jogar o Bakugan nos outros consoles que existem, que portam esse jogo do Bakugan, né? O Bakugan Battle Brothers. O Play 3, o Xbox 360, o Nintendo Wii, também que saiu, foi o Wii ou foi o Wii U, não lembro. Saiu também, eu tentei, tá? E nenhum, o Play 3 e o Xbox, cara, fora de cogitação. O emulador não funciona bem ainda. O Wii U é meio bugado, porque ele tem um negocinho que mexe, e pra configurar é muito difícil, eu não consegui configurar isso, tá? Eu não sei se é o Wii U, eu tô só dando, eu acho que é o Wii U, mas não tenho certeza. Então eu não consegui, né? O único que seria possível realmente seria o Play 2. Mas aí o que acontece, galera? Eu tenho um Playstation 2 aqui em casa, tá bom? Eu tenho um Playstation 2, só que fazia tempo que eu não ligava. E eu liguei, ele tá funcionando, eu vou dar um jeito de passar a imagem dele pro computador, e eu vou tá jogando no Play 2, sem tela tremida, sem aqueles bugs de shader que dava, que não atrapalhava a gameplay, mas dava uns bugs que ela ficava com a parte preta, né? Na cena ali que passava, né? A cutscene do jogo, ficava uma parte preta, e era um pouquinho chato, né? Não atrapalhava muito, mas era um pouquinho chato, sim. Se pudesse melhorar aquilo, seria incrível. Então, no Play 2 original, no console mesmo, tá bom? Vai funcionar perfeitamente, eu vou fazer um vídeo mostrando ele, por isso que eu não mostro aqui agora. Mas é basicamente isso. Então, assim, Bakugan vai estar. E já aqui, aqui é bônus. Cara, se você ficou até aqui, mano, essa informação aqui eu não falei em nenhum lugar, tá? Não falei em nenhum lugar, literalmente. Nem na comunidade do canal, nem em nenhum vídeo, nem em nenhuma rede social. Então você que tá aqui, pegou esse bônus supremo, beleza? Que vai ser a última coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui. É o seguinte, galera. Eu não vou fazer uma série de Bakugan. Como vocês sabem, galera, eu zerei três vezes, tá? Como eu já falei. Darkus, Pyros e depois Raus, tá? Então faltam três atributos. É o Subterra, o Ventus e o Akus. Qual desses três eu vou jogar em live? Eu vou fazer uma enquete quando eu tiver batido os 30 mil. Batir 30 mil skates? Fazer uma enquete. Galera, qual Bakugan vocês querem que eu zere? E aí vai ter essas três opções. Só que, nossa Lefa, isso que é o bônus? Não, não é isso que é o bônus. O bônus é o seguinte, galera. Eu vou jogar Bakugan de período em período até completar todos os atributos. Sim, eu completei três. Vai ter a live especial de 30 mil inscritos, que eu vou completar o quarto atributo. E depois vão ficar faltando dois. E esses dois vão sair em séries no canal, assim como esses três saíram. Então tá aí, vou zerar Bakugan mais três vezes, cara. Sou maluco ou não sou. Você aí que gosta de Bakugan, você curtiu pra caramba. Não tem como nem o que falar, você curtiu muito essa informação, não é isso? Então, cara, se você gostou disso, deixa o like aqui, galera. O que é isso? Pra me ajudar, cara. Pra ajudar aí a bater 30 mil inscritos pra o mais rápido possível eu tá zerando essa live. Porque eu não vou jogar Bakugan enquanto eu não bater 30 mil. Eu vou bater 30 mil, vou fazer a live e depois de um tempinho eu vou zerar com vídeos normais no quinto atributo. E depois de outro tempinho eu vou zerar. E aí finalizou, galera. Aí eu realmente não jogo mais, beleza? Depois de ter zerado com os seis atributos. Então se inscreve aqui embaixo, beleza? Deixa o like. E, cara, se você já for inscrito, já tiver deixado o like, envia esse vídeo pra alguém que você conhece. Pro amigo seu que gosta de Bakugan. Pro amigo seu que gosta de gameplay. Fala assim, cara, ajuda aí, mano. Esse cara, o canal desse cara aí, ó. Ele tá querendo bater 30 mil inscritos e fazer uma live. Quero muito ver. Se inscreve. Beleza, galera? Que com certeza ele não vai se arrepender. Se ele se inscrever e não curtir o canal, aí tudo bem. Mas, enfim, é basicamente isso, tá bom? É mais pra agradecer mesmo a vocês do fundo do meu coração pelo apoio que vocês deram no último vídeo de Pokémon. E assim, galera, a qualidade do canal, cara, ficará uma coisa absurda, beleza? Como eu coloquei lá na comunidade do canal, ela melhorará muito em breve a qualidade se comparado à qualidade atual, beleza? A Lepo, o que vai melhorar? Tudo. Vai melhorar imagem, qualidade de imagem, qualidade de vídeo, edição, beleza? Tudo. Tudo, tudo que vocês podem imaginar, do mais simples ao mais complexo. Novos tipos de vídeos, beleza? Eu já assisti, vai voltar. Todos os blocos do canal que tem aqui eu vou reativar. As gameplays vão ser muito mais dinâmicas, eu vou zerar os jogos muito mais rápidos, beleza? E é basicamente isso. Acho que acabou, né, galera? Tem alguma coisa mais pra falar? Acho que não, cara. Acho que acabou, tá tudo certo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri